Mano, eu vou pegar e vou começar a dirigir essa porra, velho Aboa, 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 o que morrer é vinhado, né? Tá, ó, vamos ver Não, vou ter que dançar, é o ritual do fundo Tô sentindo, velho, não tô sentindo esse migamento aqui Acho que a gente foi trollado, não tem isso? Calma, fica parado, pô Meu Deus, velho Quando essa porra começa a... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Caralho Eu quero morrer Ninguém sobreviveu pra contar a história, velho Muito bom, velho, muito bom O efeito do filme, tô ficando doido do filme O cubo te deixou alucinado Caralho Caralho